Depois que a Nia voltou, ela me curou do vírus da Entidade X Mas agora, eu não estou mais com o vírus E a Entidade X foi derrotada Só que meu canal continua contaminado Com os comentários todos estranhos Aonde não conseguimos ver o que vocês estão falando A foto de perfil está completamente esquisita E o banner todo contaminado pela Entidade X E hoje chegou o momento de colocarmos um fim nisso tudo Hoje é o dia de recuperarmos novamente o acesso Há muito tempo atrás, a Matrix hackeou o canal E dessa vez, esse vírus foi longe demais A Entidade X usou toda a sua tecnologia como um golpe final Talvez isso afetou totalmente os poderes dela Mas com isso também, ela me contaminou Contaminou o nosso mundo, os comentários e o canal inteiro Olha como está a foto de perfil e o banner Está completamente corrompido Loppers, mas está irado Que irado o que, cara? Está horroroso, está feio Mas como a gente vai recuperar, Loppers? A Entidade X já foi, agora só falta o canal É, vem aqui, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês E ainda os banners do Kiwebas continuam controlando e dominando a cidade Isso é uma violação das leis Olha lá, todo lugar onde a gente olha mostra o canal do Kiwi Você não tem vergonha disso não, Kiwi? Oh, isso daqui que eu queria mostrar Essas coisas bizarras aqui foi tudo tentativa da Entidade X para colocar medo na gente Essas coisas meio terror Mas o problema não é só o medo E sim que os comentários, eles existem Porque todo mundo fica comentando para nos ajudar Porque a família banaleira é muito forte Está sempre comentando Mas olha isso daqui, ó O Robson, ele fala assim Entente na live, igual a Entidade X Esses aqui são comentários, hein? Um pouco antigos, já alguns dias atrás Mas olha, não dá para ver, ó Todos os comentários estão bloqueados Contaminado, na verdade Completamente esquisito E não dá mais Precisamos voltar a entender os comentários Porque a gente tenta ler Ah, tirando esses daqui, ó Do Davi O Loppers Reverse é o melhor Qualquer dica que o pessoal dá A Entidade X O vírus acaba automaticamente corrompendo Ainda mais agora Que a Aninha está de volta Precisamos voltar a ler os comentários Porque pode ser que eles tenham algo a dizer É verdade Precisamos saber o que está todo mundo falando Mas qual é a sua ideia para tirar o vírus, Lopp? Ainda bem que temos o Discord Da família bananeira É pelo Discord que o pessoal manda todos os desenhos Lá pelo chat desenhos Também temos o bate-papo Onde conversamos com todo mundo Durante o dia inteiro Temos os ranks Que quanto mais você conversa Interage no nosso server da família bananeira No Discord Mais você vai evoluindo Mas pra que servem os ranks, Loppers? Ah, quanto mais você vai evoluindo Vai subindo, vai subindo Evoluindo os minérios Chegando em todos os poderes elementais Até se tornar um elemental Mas quando você chega no rank diamante Você tem acesso a esse chat aqui Que é um chat dedicado para as teorias do vídeo Aqui a gente vê os comentários de vocês Além dos vídeos Que dá para entender um pouco melhor E é essa a ideia que eu tenho Para resolver e a gente salvar o canal do vírus O que vocês estão com os bonecos do Loppers aí, hein? Loppers, Loppers! Tem um novo canal lá dos bonecos do Loppers! Você está falando um chat Um canal no Discord, é isso? Isso, dá para enviar as fotos com os desenhos Os bonequinhos do Loppers! Abaixo do chat de desenhos Onde vocês enviam os desenhos Tem um chat boneco do Loppers Inclusive agora, vamos criar uma tag nova Para quem enviar lá o boneco E realmente, se você comprou o lendário boneco do Loppers Tira uma foto, você pode aparecer ou não E manda no chat boneco do Loppers Porque daí, você vai aparecer exclusivamente ali Na sala dos bonecos elementais E quem também tiver, a gente vai vendo E vamos colocar uma tag especial Como se fosse a tag dos bonecos Vai ser maneiro Então, manda lá! Então, se você ainda não tem os bonecos lendários Adquira já os seus bonecos do Loppers É o primeiro link aí abaixo Da loja do Lopera Banana Nelson Mas Loppers, por que a Nia não tira o vírus do canal? Igual ela fez com você! Eu acho que não dá Eu consigo usar meus poderes aqui Mas não no canal É, eu imaginei mesmo que isso não daria É por isso que temos que desativar É aí que entra o Discord, a teoria, tudo Ô Loppers, por último É, como que entra nesse Discord aí? É, aí embaixo também na descrição Eu vou tentar lembrar de colocar no primeiro comentário também Mas se vocês dessem aí abaixo na descrição Logo aí abaixo, se você clicar em abrir mais na descrição Você tem a loja do Loppers O grupo do Roblox E aqui o nosso Discord Onde você envia os desenhos, as fotos, as teorias e muito mais E agora que vocês já sabem tudo isso Pegamos as teorias no chat de teorias do nosso grupo Teoria, vendo os vídeos do canal Eu percebi em um pós-crédito Que a Entidade X tem uma base escondida no mundo de vocês E nessa base tem um botão pra desativar o vírus do canal Recomendo que tentem achar essa base E um abraço do ADM Ah, agora que eu entendi Ele é o administrador do servidor Loppers, pra mim isso é uma besteira O servidor tinha que ser o caos e uma baderna É, se fosse uma baderna e um caos A gente não ia conseguir achar os desenhos Ainda bem que tem os administradores É, ia ser uma bagunça Não ia dar pra ver desenho Não ia dar pra saber onde era chat Onde era conversa Onde era... Tudo E aí ia dar uma semana, Spike O Loppers e Versa ia querer soltar a bazuca no servidor E explodir tudo Ia ser irado É, ia ser irado Ia destruir o server em uma semana Se você fosse o administrador Mas então, ó O nosso administrador do server Ele mandou essa teoria Pera aí Vocês viram com uma base? A Entidade X tem uma base Faz sentido Esse vírus, por mais que pareça um poder Ele não é um poder Ele é uma tecnologia criada Então, a Entidade X ativou E se ela ativou Existe um outro botão pra desativar Só que a gente precisa encontrar essa base E pelo que ele falou Está no nosso mundo O filho do Morpheus também disse, ó Agora o Loppers está na fase 3 Ontem mesmo Ele saiu pra fora meia noite Foi ele que transformou tudo Só que não foi ele Outra personalidade Tipo, ele falou que a Entidade X começou E agora ele ia se vingar E vai terminar o que ela começou É, então Vocês viram, né? Não foi eu não Foi outra personalidade Mas agora já estamos curados do vírus Não existe mais esses riscos na madrugada Essas coisas, né? Não sei quem que fica aí Fazendo baderna na madrugada Eu vou ler a próxima, ó Renan Tagarela Teoria Quando a Aninha for libertada A Matrix vai voltar Eita, isso é meio arriscado A Aninha já foi libertada Tem uns dias Mas a Matrix ainda não voltou Nosso mundo está numa paz Que fazia muito tempo que não estava Realmente, Loppers Isso é uma possibilidade A Matrix não morreu E ela também não foi presa Que nem a Entidade X É, temos que ficar sempre atentos E a Aninha não tem culpa disso também A Aninha voltou da caixa de Pandora Justamente porque a energia Foi totalmente sugada pela Matrix Sabemos que a Matrix está planejando algo E algo muito poderoso Só não sabemos o que ainda Temos que ficar sempre atentos Eu também Assim que eu sentir ela no mundo Eu vou com certeza avisar você Chega de papo A gente precisa achar essa tal base Para desativar o vírus É, isso é verdade O que foi, Kiwi? Eu vi um computador na minha casa Tem certeza que não foi você que deixou lá não? No seu novo canal, cara? Hum, então é melhor a gente verificar isso Falando nisso, é bom a gente fazer um check-up Olhar todas as casas Para ver se não encontramos alguma pista Alguma coisa que foi deixada para trás Como esse computador com o que o Ebas falou Certeza, Lov Na minha casa não tem nada Se tivesse, eu ia saber É, às vezes você não entra nos quartos da sua casa Deve ter uns 10 dias, cara É, às vezes deve estar empoeirado mesmo Ai, ai, essa nova base da Aninha Está maneira demais O bom é que aqui é tudo branco Se tiver alguma coisa vermelha ainda que sobrou Dá para ver de longe Aonde é que você viu isso, esse computador? Hum, vamos te seguir Vem, pessoal Vamos seguir o QE Cadê a QE? Ah, eu já vi QE Dá para ver de longe Espera aí Isso aqui está aqui faz quanto tempo? Deve ter alguns dias Mas eu só vi hoje Ah, mas estranho Olha isso, tem um computador E pera, isso aqui Nem parece ser bloco de vírus Só blocos de energia da entidade X Ah, Lopers Isso parece ser um banco de dados Ela devia estar usando isso Para saber mais do QE E sobre o elemento dele É, quebra tudo isso aí, QE Mas é importante Então, se tinha esse banco de dados aqui Provavelmente essa base secreta do vírus Não esteja na casa do QE Vamos ir para a casa do Spike agora Verificar se tem alguma coisa lá Ah, se tiver alguma coisa eu vou ficar muito bravo Spike, tem quantos dias que você não desce lá para baixo? Ah, já faz acho que uns dois Então, cara Se bem que tem dois dias que a entidade X saiu Mas às vezes é discreto Estava lá muito antes E a gente nem percebe Estamos chegando na casa de cristal De ametista do Spike Vamos ver se temos alguma pista Ihuuu Aí, viu? Não tem nada na minha casa É totalmente protegido É, parece que a entidade X não passou aqui Olha aqui, ó Ah, não Isso aqui é blocos tecnológicos dela Kiwi, usa a sua picareta Que você fez no seu vídeo lá do seu canal Você está percebendo, hein, geladinho? Tudo que o Kiwi está fazendo agora É indiretamente uma divulgação do canal dele Está esperto, cara Sim, eu estou reparando nisso O Kiwi é muito espertinho Mas a picareta também Que ele fez no canal dele Realmente é boa Ah, isso é inegável Quebra também, ó Pelo visto, são mais computadores Que ela armazenou energia E também dados sobre o Spike Mas, Lopper, se tem na minha casa Vai ter nas outras também É, mas a ideia é tentar achar Qual casa não tem Porque eu acho que a entidade X Não faria a base perto dos computadores de dados Galera, eu já falei É perda de tempo Eu conheço todos os cantos da minha casa Às vezes pode ter aqui, ó Dentro do seu carro Meu carro é de corrida Ela não é maluca em ter feito alguma coisa com o meu carro? Hum Vai, pode procurar tudo aí Vocês não vão achar nada Não tem nada aqui Hum, vamos ver aqui Essa sala realmente está vazia Nossa, eu não canso de ver Essa daqui é a melhor vista do condomínio bananeira Dá pra ver todas as casas daqui Falando em casa, Kui, eu lembrei agora Faz tempo que eu não subo lá na sua árvore, cara Depois temos que fazer um almoço lá Banana milanesa É isso que vai ter de almoço lá, cara Eu acho que ele quis dizer Banana sobre a mesa, isso sim Ó, cadê, geladinho? Deve ter algo aqui, cara Não tem, eu estou te falando Não tem nada aqui Realmente, está tudo vazio aqui Talvez a entidade X não tenha passado aqui Vamos ver Aqui, ó, computadores Não, mas está tudo tranquilo Sem nenhum vírus Ela não gosta de frio Por isso que ela não veio aqui Nossa, como a sua casa ficou legal, geladinho É, você viu, né? A casa é mais bonita do condomínio Lopers, aqui é meu quarto Não vai ter nada Ah, geladinho Eu acho que ela está vendo tudo que você anda fazendo no computador Ah, não Olha isso aqui Como ela chegou aqui Com certeza É muito discreto Mas, Kiwi, quebra isso daí, cara A entidade X também estava analisando todos os dados do elemento de gelo Mas, pelo visto, não existe uma base A não ser que tenha uma parede secreta Uma sala secreta atrás desses computadores Olha isso São blocos de dados É, mas não tem nada, geladinho Ai, Kiwi, a minha casa Ah, Lopers, ele devia ter quebrado tudo Agora você vai ter que consertar minha casa de volta, Kiwi A picareta é realmente muito boa Você para de fazer propaganda, cara Dessa picareta aí dos seus vídeos Lopers, nem precisamos perder tempo no meu vulcão Eu conheço cada cantinho dele Aham, sei Temos que olhar todas as casas Eu já disse que a entidade X era muito esperta E se ela fez isso nas casas Com certeza existem computadores em tudo Talvez a única que não tenha seja a minha Por ser no centro de todos os elementos E por causa que tem o bunker Ela não conseguia chegar ali perto Mas a de vocês, provavelmente sim Mas eu já te disse Eu já olhei em cada canto Não tem nada Vamos procurar Vocês viram na casa do geladinho É algo discreto Ah, Lopers, agora eu realmente estou com uma pulga atrás da orelha O que será que é? Ó, tem essa escada aqui Que foi onde prendemos ela no vulcão Vamos ver se tem algo aqui Pode ter algo muito discreto Não, mas aqui não tem nada Ô, Lopers, achei algo estranho aqui, ó Essa foto, ó Ah, não, isso aí não tem a ver com a entidade X Não, isso aí só é estranho É o gatinho de dentes do Lopers Reverse Ele gosta dessas coisas Ah, esse aqui é fofinho É, Nia, mas não repara muito não Essa casa aqui é uma loucura Temos que ver, ó Realmente não tem nada aqui Ah, isso aqui são coisas antigas É o laboratório secreto Viu, Lopers? Falei, não existe nada Peraí Lopers Reverso Faz quanto tempo que você não limpa seu aquário? Eu limpo ele todo dia, Lopers Dá pra perceber mesmo Olha aí, Lopers Reverso Deve ter semanas que tem blocos da entidade X Ali embaixo, dentro da água É, é claro, geladinho O que vai falar pra ele? Ele tem coisas nucleares ali, ó Coisa tóxica debaixo d'água Não sei como que esses peixes aqui são vivos ainda Eu falo que essa casa é toda estranha E agora, Lopers Reverso Olha ali Ainda bem que o Kiwi consegue nadar E os animais não pegam ele Quebra esses blocos, Kiwi Com certeza a entidade X sabia tudo Sobre seu vulcão E tudo que passava aqui Ah, não, Lopers Eu não vi isso É, pois é Você tem que limpar mais vezes esse aquário Bom sinal E ao mesmo tempo ruim É que não tem base secreta da entidade X no vulcão também A minha casa também acho difícil Porque o único lugar é o bunker A entidade X não conseguia entrar Por causa que protegemos Com o nosso bunker secreto Ah, isso é estranho, Lopers Aonde pode ter a base dela, então? Antes não existia a casa da Aninha Será então que naquele terreno tem alguma coisa? Ah, bem pensado Talvez era o único lugar com espaço E a Aninha ainda não tinha voltado Talvez a entidade X Estava usando esse espaço do condomínio Secretamente Embaixo da terra eu já vi que não tem nada Na casa da Aninha não pode ter nada Porque construímos depois a entidade X É, e não vai ter nada aqui Mas pode ter alguma coisa nas redondezas Ei, peguem os seus elementos Vamos dar uma sobrevoada pela região Deve ter alguma coisa escondida aqui por perto Temos que investigar tudo E explorar Ah, vamos ver, vamos ver Aqui eu não vejo nada É melhor a gente subir Se o pessoal viu Com certeza existe E eles falaram que tinha algo por aqui Mas não estou vendo nada, Lopers É, eu também não vejo nada Aqui no meio das árvores do Kiwi Também não tem nada Ah, pera Lopers, eu achei aqui O que, o que, o que? Olha aqui Tá de brincadeira Como que a gente não viu isso? É, também está atrás das montanhas Vem aqui Olha isso É realmente uma instalação Da entidade X E olha aquilo ali A foto do canal Corrompida Todos os computadores Amazenando os dados De todos os elementos Que ela estava puxando Dentro da casa de cada um de vocês O computador da casa de vocês Estavam ligados com esses bancos de dados É onde Aqui era uma base provisória Mas olha aqui O botão Provavelmente esse botão Desativa o vírus É só apertar aqui 3, 2, 1 Vai! E agora Olha isso O canal voltou, dormou Ei, Lopers e Verso QE Pode destruir tudo, cara O canal está voltando Olha, finalmente Há quanto tempo Que eu não vi essa lava Bonitinha de fundo Explode Ah Isso Quebra tudo Pra não ter chance De voltar É, agora sim Destrói tudo Pronto Os dados que ela tinha armazenado O controle do canal Tudo Então Eu quero que vocês comentem Muito nesse vídeo Tudo que vocês tentaram comentar E não apareceu Comente Que no próximo vídeo Vamos colocar muitos comentários Pode comentar tudo Também entra no Discord Pra vocês falarem as teorias Mas principalmente O que vocês já sabem Que ainda não vimos Aqui no nosso mundo Porque vocês conseguem ver tudo Comentem muito nesse vídeo então Quero ver mais de 10 mil comentários O esconderijo foi todo destruído É, agora sim Tem um bloco ali ainda Esse esconderijo já era E é muito mais seguro hoje em dia Porque a entidade Já foi presa e derrotada Então é só limpar a sujeira Que ela deixou E é assim que é o nosso canal agora Tudo bonito Esse aqui é o novo desenho Da festa do pijama Mas é assim que eu sinto Que o canal está agora Totalmente bonito Ajeitadinho Sem vírus nenhum Uuuuh Olha esse desenho Da família baraneira Caramba Esse desenho ficou legal Olha todo mundo junto Nossa Esse desenho Temos que colocar em algum lugar Em algum outdoor Né QE Não cara Não pode tirar o seu canal Dos outdoor Olha aqui Temos alguns novos desenhos Opa Isso aqui Era os desenhos Que estavam na coleção Eu ia falar que aqui É a entidade X Mas esse aqui sou eu No vírus nível 3 Tem aqui o Loppers Reverso Olha que desenho bonito Eu Eu de novo Eu de novo Desculpa pessoal Mas agora só tem desenho meu Tá É isso Tem muito desenho seu Loppers O Morpheus com gatinho No vulcão Ô Loppers Reverso Tô achando que ele tá indo ali Na madrugada Ver seus gatinhos O que você tá escondendo Pisca pisca Não anomalia Não vi gato nenhum É o que tá escrito ali É eles sabem de coisas Que vocês não sabem Oh explana sua casa Ó a Nia A Matrix Espera aí Fizeram o Loppers No Minecraft Uh Isso é legal Se você não quiser desenhar Vocês também podem construir A gente No próprio Mine Jogando também Pode mandar Olha ficou legal Aqui que é isso Tem a Nia realista ali A Nia O que Ficou muito bonito Ó desenho de profissional Mais desenho Loppers Reverso Spike Eu aqui sentado Que maneiro Ali tem o Morpheus Eu e o Loppers Reverso Eu de novo Não os desenhos Tá um melhor que o outro Olha isso aqui E agora Abrimos todo esse espaço Pra colocar desenho Então manda muito desenho Olha aqui Estamos na outra sala Das relíquias As coleções De alguns desenhos E olha que maneiro Esse cara aqui O artista que fez Todos esses aqui Completamos a coleção Essa última aqui Pode ser Ou a Matrix Ou a Entidade X E olha que maneiro Temos todos Olha a Nia Também completou Esse daqui Falta a Matrix ainda E desse último aqui Que fez a coleção Todo mundo nesse estilo Bonitão Falta a Aninha E a Entidade X Editor Coloca algumas imagens Da Aninha Essa daí É a Aninha Na versão nova Então Quem fez esse desenho aqui Já fez todos Na versão nova Mas falta a Aninha E a Matrix É só fazer a cabeça dela Os desenhos estão muito legais Um melhor que o outro Mas agora Tem uma dúvida Que é uma coisa Que todo mundo quer saber Quando treinamos Os nossos novos poderes Todo mundo evoluiu Mas a Aninha Estava capturada E sendo controlada Pela Matrix E o único jeito Que vimos os poderes da Aninha Foi no perigo E no caos Não vimos ainda Muito menos conhecemos As novas habilidades da Aninha Ainda mais agora Que ela tá Toda elemental Depois da caixa de Pandora Amanhã eu mostro Meus novos poderes Pra vocês É Então amanhã Vamos saber Os novos poderes Elementais da Aninha Pelo visto Cheguei tarde demais